Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A verdade é que no olhar, no olhar Eu sou coisa complicada Eu sei que vai Acredito que vai Me brinca quando eu penso Eu sou coisa complicada Eu sei que vai Acredito que vai Me brinca quando eu penso Que é seu filho Eu sei, só que eu não tenho que ver Que eu ainda não encontrei O que eu penso Eu sei, só que eu senti Eu sei, só que eu não tenho que ver Que eu ainda não encontrei O que eu penso Eu sei, só que eu penso Eu sei Eu sei o que eu penso Eu sei o que eu penso Fim 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 E aí